De criança a criança, criamos juntos! Episódio de hoje, a boa lebre e a tartaruga Em uma floresta havia uma lebre muito veloz e bondosa. Os animais que ela vivia gostavam muito dela, porque ela era gentil e sempre ajudava a todos que precisavam. Nesta floresta também vivia uma tartaruga arrogante e maldosa. Os animais percebiam que ela apenas se importava com si mesma. Certo dia, a tartaruga se mudou para a casa ao lado da toca da lebre. Para dar boas-vindas, a lebre muito gentil levou uma torta de morango para sua nova vizinha. Mas a tartaruga era alérgica a morangos e ao comer a torta passou muito mal. Quando a lebre chegou em frente à sua toca, ela percebeu que estava sem a chave e voltou para a casa da tartaruga e ver se a chave ficou por lá. Chegando lá, a lebre viu que a porta estava aberta. Ao entrar, ela encontrou a tartaruga passando mal e tentou ajudá-la. Mas a tartaruga não aceitou por achar que a lebre fez de propósito e gritou. Saia da minha casa! Você tentou me matar, pois sabe que eu sou melhor que você em tudo. Não é mais bem-vinda aqui! A lebre chateada e brava com a tartaruga falou. Já que você é tão boa em tudo, eu desejo em você para uma corrida. Você aceita? A tartaruga respondeu. Claro! Eu sou melhor em tudo! Já sei que vou ganhar! Alguns dias depois, chegou o tão esperado momento da corrida. Como a notícia já havia se espalhado em todos os animais da floresta, já estavam esperando as competidoras iniciarem a grande corrida. O esquilo foi eleito ao juiz e deu a largada. As duas começaram a correr, mas a lebre disparou na frente, sem dó da tartaruga. Enquanto isso, a tartaruga, com medo de perder, decidiu trapacear pegando o atalho que ela conhecia. Mas o passarinho que voava por ali, viu e foi rapidamente voltar para a lebre. A lebre se arrependeu de sua atitude de gigante e decidiu ir ao atalho ajudar a tartaruga. Quando a lebre chegou no atalho, a tartaruga se assustou ao vê-la e sem graça perguntou. Como você sabia que eu estava aqui? A lebre ofegante respondeu. Isso não importa! Eu vim para te ajudar. E tal uma juntas, a tartaruga chegar. Posso dar um juntinho para isso acontecer? A tartaruga, emocionada por nunca alguém ter agido assim com ela, respondeu. Sim, eu aceito sua ajuda e fico muito grata e feliz. A lebre colocou a tartaruga em suas costas e correu até a linha de chegada. Os animais que estavam ansiosas, aguardando, ficaram surpresa às velas, cruzando juntas e felizes na linha de chegada. Morar com outras instituições podem mudar os corações das pessoas.